Você que planta, que alimenta, ordenha, protege, trata, cria, inova, que inspira a próxima geração de mulheres e homens do campo. No Cicobi você tem acesso aos recursos do Plano Safra de um jeito mais fácil, mais próximo, com quem você conhece, para custear, investir e ampliar a sua produção. Obrigado.